Olá amigos, que saudades que eu tinha de vocês, que a pedido de muitas e de variadas famílias estavam à espera novamente de mais um vídeo de Justino Severino. Eu estive ausente destes tempos porque estive no Dubai para produzir a dúo de cavalos de corrida. Mas nem sempre foi essa a minha vida. A minha vida, a minha aldeia, quando eu era adolescente, era bastar as vacas. E aqui vou fazer uma música para vocês, programada pelo meu irmão Chico Bezael, que pensavam que me tinha assassinado. Mas não, mas não. Eu estive, foi ausente. Nós, irmãos gêmeos separados ao nasceiça, temos uma relação do coração. Um da vila, outro da aldeia. E eu vou-vos dedicar esta música para todos vocês, que se intintula O Homem das Vacas Vamos lá então, vamos lá então, Justino Sou o Homem das Vacas Do lado da minha aldeia Sai à noite com elas Uma cadeia Sou o Homem das Vacas Que tem muitos donos Mas eu conheço-as a todas Só pelos coros E vou com elas para estar Com chuva ou com geada Mas se elas se portam mal Sou o Homem das Vacas Donde logo o cua guia-lheada Sou o Homem das Vacas E depois de cobrição Sem bem apontar Para correr bem à ação Sou o Homem das Vacas Sou o Homem das Vacas Mas se elas se portam mal Mas se elas se portam mal Dou-lhes logo para a minha aguilhada Obrigado a todos as saudades que eu tinha de vocês Um beijinho Obrigado Fiquem bem E coiso E coiso Está bem? Coiso Pronto Até Tchau 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 Tchau